O trabalho de conclusão de curso é muito importante no contexto da formação acadêmica de um aluno. No nosso curso de direito ele é obrigatório e atualmente o aluno deve produzir uma monografia. Como eu disse ontem, os grupos de leitura vão do primeiro ao oitavo período, porque no nono e no décimo período o trabalho científico produzido é o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. No nono o projeto de TCC e no décimo a monografia. Isso é fundamental para que o aluno possa se graduar no curso de direito. Com esse trabalho ligado aos grupos de leitura, isso tem facilitado a vida dos alunos. Não por uma mera facilidade, mas porque ele já tem a experiência de procurar um tema anteriormente, discutir esse tema. Então quando ele chega no nono período, ele tem um professor da disciplina de monografia 1, em que ele vai orientá-lo na problematização, na escolha de um arco teórico, na escolha de uma hipótese. E ali ele vai formatar um projeto que é defendido em uma banca, composta por dois professores. Aprovado, ele vai para o décimo período na disciplina de monografia 2, que também tem um professor, só que ali é indicado para cada aluno um orientador. E esse orientador vai acompanhar o aluno na produção desse trabalho que ele fez previamente em um projeto. E ao final, também, ele é aprovado a partir de uma banca examinadora, composta de três professores. Dois professores e o seu orientador. A gente promove que a escolha tem que partir do aluno. O aluno, de acordo com as suas afinidades, de acordo com a disciplina que ele teve, um melhor acompanhamento, ele vai discutindo com os próprios professores. E dali ele vai chegando a um tema. E a partir dali, se obtém um título, se obtém um problema jurídico, se obtém uma hipótese e um marco teórico que vai sustentar a defesa dele. É a partir daí que é produzida a monografia. Mas a escolha parte do aluno. A gente incentiva essa autonomia. O aluno já tem que procurar entender qual é o seu papel na sociedade desde a sua graduação. O nosso corpo docente é titulado, capacitado e tem as habilidades necessárias para poder conduzir as pesquisas que os alunos, de alguma forma, quiserem seguir. Então, a gente tem um destaque pelo próprio Ministério da Educação e em visitas que nós já tivemos. O nosso corpo docente foi avaliado com a nota máxima. Então, a gente está preparado para poder receber os alunos que, porventura, que ele escolheu o nosso curso. porque a gente prima muito por ele, a gente leva muito a sério e todos os professores do nosso corpo docente estão focados em transformar a vida das pessoas através da educação.